Mais uma casa sendo entregue, as aberturas, os detalhes, os acabamentos, uma porta camarão, os puxadores feitos com o próprio material, poucos amassados no container, a gente sempre escolhe modelos melhores, as janelas, acabamento, pintura da coluna, as infraestruturas do ar-condicionado, janela de banheiro, outra infra do ar-condicionado, por isso é uma casa de dois quartos, as portas originais do container, onde todas as dobradiças são vedadas para não ter problema de ferrugem, as borrachas de porta, todas vedadas também, entrando na casa, parte da cozinha e sala, cozinha e a parede das lejas tomadas, só da peça, indo para o quarto, quartas de madeira, quadros de distribuição de luz, onde cada circuito é separado, parte do quarto, as tomadas, nos quartos são interruptores paralelas, infra do ar-condicionado, parte do banheiro, o vaso, o box, o ralo linear, por opção do cliente esse aqui vai sem imóvel, depois o cliente vai fazer sua medida, os acabamentos todos, parte de iluminação toda em LED, luminárias em LED, indo para o segundo quarto, as portas, a infra do ar-condicionado, interruptores, nas portas para não bater todas elas travadas, e aí e aí